Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em camas separadas A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu E para de dizer que eu tinha saído Meu coração não te pertence mais Sorteira não trai Sorteira não trai E para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais E para de dizer que eu te pertence mais Eu tô beijando outra coisa